O combate ao Aedes aegypti continua e com a ajuda das escolas. Até amanhã, alunos, professores e pais trabalham na conscientização para prevenir e combater o mosquito. A mobilização acontece nos 223 municípios considerados prioritários para o enfrentamento ao mosquito em todo o país. São Paulo faz parte da lista. Aqui no Centro Educacional Unificado, o céu jambeiro que fica em Guaianazes, na zona leste da capital, as crianças têm acesso a material didático com informações sobre o mosquito Aedes aegypti, sobre os principais sintomas da dengue, zika, chikungunya. E aqui do lado também tem exemplares de animais que transmitem doenças ou podem provocar problemas de saúde. O Denilson é gestor aqui do céu e vai falar um pouquinho sobre a importância de levar essa conscientização para os alunos. É de suma importância, uma vez que a maioria dos fotos de mosquitos estão dentro das casas. Então é essa garotada, essas meninas, que vão levar para os seus pais, para os seus vizinhos, a forma correta de prevenir a doença. E até agora, quais são os principais resultados desse tipo de trabalho? Olha, conseguimos diminuir bastante os casos, a preocupação da molecada, principalmente aqui no Centro Educacional. A gente pode ver que eles mesmos procuram os focos de mosquito, temos de ter um cuidado enorme, o pessoal da limpeza, são cobrados por eles. Então mostra que houve um resultado hiperpositivo. Também teve palestras sobre prevenção e combate ao mosquito. E os alunos mostram que aprenderam bastante coisa. Tirar água dos vasos, limpar, não deixar nada com água. Tampar lixo, colocar terra nas águas, tampar, amarrar lixo. Iniciativas como essa fazem parte do programa Saúde na Escola. Ao longo de 2016, as 78 mil escolas que fazem parte do programa vão receber 83 milhões de reais para mobilizar equipes, familiares e comunidades. Levar o conhecimento sobre como evitar o criador do mosquito, levar para as crianças através de jogos e brincadeiras. E dessa forma, essa criança chega até a sua casa, junto à comunidade, também consegue educar. A partir do que ele aprende dentro do espaço escolar e educacional, consegue educar também a família e a comunidade e o seu entorno.